Oi, pessoal! Estou vindo na segunda parte da churrasqueira elétrica. Muitos perguntaram pra mim se essa churrasqueira tem pezinho. Eu costumo falar que não, mas tem um pequeno pezinho, né? E essa daqui é 1.800 watts de potência, super potente, né? E no outro vídeo, meu primeiro vídeo, eu coloquei água aqui, né? Que o máximo vai 1 litro e o mínimo 400 ml. E eu acho melhor, né? Que não precisa de ficar repondo água. Mas hoje eu vou usar essa bandeja de alumínio. Que muitos perguntaram também o que eu fiz com a bandeja, né? Se ela veio pra ser usada. Então, eu vou usá-la. Coloquei essa varetinha aqui de alumínio também. Essa churrasqueira veio um parafusinho, mas eu não usei. Eu não vi necessidade. Vou colocar agora o termostato aqui. A grelha. Aqui é o regulador da grelha, mais alta, mais baixa. Vou colocar água, que vai ficar nessa bandeja de alumínio. Aquela varetinha tá apoiando o termostato, ó. A parte que assa, que esquenta. Coloquei um adaptador na tomada, né? Vou ligar o termostato. Coloco... Eu costumo colocar o máximo. A temperatura máxima. Pra assar mais rápido. Isso é a critério de vocês. Esperei uns minutinhos para a churrasqueira esquentar. Colocando a minha carne. Isso aqui é contra filé. Mas você pode colocar qualquer uma outra carne. Uma barriga. Tô colocando, que tava no meu freezer. A carne eu temperei de sal grosso. Dá aquele gostinho especial de churrasco. Coloquei uma linguiçinha também. Ah, lembrando... Eu... O meu... O meu garfo... Cabo isolado. Porque se tiver algum... Algo... Fio desconectado. Quebrado. Pra mim não ter... Não levar choque, ó. Foi um dos meus inscritos que me deu essa dica. No primeiro vídeo. Porque eu usei o sem ser cabo isolado. Vou colocar mais água, olha. Porque a minha bandeja já secou a água. É por isso que eu gosto de usar sem ela. Eu coloco na base lá embaixo, lá embaixo. Que aí não precisa estar recolocando água. Pra quem não me conhece, meu nome é Amélia. Que delícia. Hum... Aça rapidinho, gente. Muito rápido. Eu já fiz a minha... Meu vinagrete, um arrozinho lá, um feijãozinho também. O meu almoço foi esse. Olha como que ficou. Aqui em casa todos gostam de bem passado. E isso vai a critério de vocês. Obrigada pelo carinho. Olha que delícia. Olha que delícia. E aí... Ai... Obrigado.